Você clica aqui na ISO Aí você vai escolher aqui, abrir como Aí você vai escolher essa opção montar Você vai montar essa imagem, essa ISO Ela montou, ela já aparece aqui no cantinho Você clica nela, você clica aqui nesse setup Próximo, concordo, instalar Mas isso só vai dar certo se você já tiver instalado o I Vê lá aquele vídeo anterior de como instalar o I Pronto, terminado Às vezes você abre o aplicativo, o programa Ele não vai estar com o texto normal Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil de achar Até aqui Quando você abrir ele vai aparecer com um monte de quadradinho Em vez de aparecer os textos, a letra Você marca assim para receber atualizações E agora você vem aqui nessa opção Propriedades Ou você aperta F2 Aí você escolhe um texto aqui Aí vai ficar normal Pronto ali Aqui no caso já estava bom, né? Porque eu já tinha feito isso antes Então era isso E aí você vai ficar com o texto E aí você vai ficar com o texto